De início eu já sabia, Nina. Você pode falar do seu ex-marido, mas no fundo eu continuo apaixonada pelo Pedro. Pelo amor de Deus, Luz. O Pedro nem desconfia disso. O coitado tá sofrendo muito, Nina. Ele não merece. Ele não merece mesmo, eu sei. Eu prometi pro doutor Bruno. Esse homem não tem o direito. Ele é pai do Pedro. E o Pedro já é homem. Ele é meu patrão. Mas não tem só esse hotel na cidade, Nina. Presta atenção, minha filha. Olha, é a sua vida. Boa salva de palmas para o novo astro da noite de São Paulo. O MC gigante. Dona Luz, você tinha que ver. O MC gigante foi a maior sensação. Quando o Pedro urbano de mirazinha tá gritando por mim de Olhem. Vai, Pedro, mais energia, mano. João Leme, João Leme. Olha, o baile da Cinderela já acabou. Não, eu tinha que ver. Vamos dormir, que amanhã você tem que pegar cedo no bafete. Vamos, vamos, vamos. É, que bom que deu certo o show do João, não é? Que bom. Pois é, Nina. O João, ele arrasou, sabia? Você, Nina, você tá bem? Tô, tô bem. Tava aqui tomando um chá. É, Nina, você tem que se cuidar, né? O bebê, ele... Ai, desculpa, Nina, é que eu queria tanto... Pedro, por favor. Nina. Nina. Boa noite. Nina, vem dormir. Boa noite. Você precisa descansar, né, filha? Nina, por que que seu marido não veio dormir com você? Pedro, se você quiser, eu posso trazer uma coberta. Se você quiser esticar aqui no sofá, olha, eu... Não, não precisa não, dona Lourdes, eu... Eu vou pegar um táxi, tá? Obrigado. É, é melhor mesmo. Vai dormir em casa, meu filho, vai. Tá. Por que que ela veio dormir aqui, dona Lourdes? Por quê? Não perguntei. Maravilha, Borges, vamos falando, hein? Falou, Renato. Abraço. Abraço. Doutor, os caras já sacaram que a casa tá cercada. É, eu sei. Vamos esperar amanhecer pra fazer contato com eles. Boa. Isso vai dar nos nervos deles. É, isso é bom, isso é bom, deixa eles inseguros. Vem cá, tem saída por trás da casa, né? Não, só saída pela frente. E a garagem é automática. O cara tá lá, morgadão. Eu quero que eles se danem. Nós estamos lá fora, cercados pela polícia. Que merda! Eu vou arranjar o jeito de sair daqui. Como? Não tem jeito nenhum. Eu acho. Como? Eu invento. Eu invento. A que que esses caras não vão me pegar? Esse cara não liga. Quem não liga? O Tony. O Tony não liga. Theo, vamos conversar. Eu já te dei uma resposta. Vamos conversar, Theo. Nada do que você me diga. Theo, você não tá em posição de recusar tarefa. Você tá com o rabo preso. Isso serve de um lenga-lenga, Tony. Eu te dei dinheiro, você não tem como devolver. Você foi expulso da polícia. Você tá balançado. Você tá fragilizado. Eu me cuido. Se cair alguém da organização, você cai junto. E os caras de Brasília tão loucos pra te pegar. Você não tem saída, Theo. A não ser me ajudar. E no fim de tudo, a gente entrega a todo mundo. Mas nesse papo não, Tony. Você não é agente americano, nem brasileiro, nem italiano, nem japonês, nem de lugar nenhum. Você é bandido. Bandido. Você trabalha pra mim. Então você é bandido também. Eu trabalho se eu quiser. Ou você faz o que eu tô mandando, ou então eu vou te entregar. Vai entregar. Sim, eu vou te entregar. Aqui não me ameaça não. Isso não é ameaça, eu tô falando pra valer. Eu sei que é difícil, Theo. Eu entendo o que você sente. Eu entendo a tua repulsa, entendo a tua aversão. Eu sei que o César... Agora tenta se controlar. E presta atenção numa coisa. No fundo, você confia em mim. E você tá certo. Sabe por quê? Porque você sabe que eu não vou desmerecer a tua confiança. E que no final... Sim, isso tudo vai ter um fim. E a gente vai entregar todo mundo. O que é que eu tenho que fazer? Vamos pro bunker correndo. De lá você vai monitorar o Sérgio passo a passo pra tirar ele dessa. Vambora. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos.